Queria te perguntar uma parada do EA. Diga. Eu não vi se essa história se desenvolveu. Eu vi que ele vai sair do time e tal. Você sabe se rolou alguma treta, o que é, pra onde ele vai, o que vai acontecer? Cara, eu tenho dois, assim, eu tenho duas fontes de informação em cima do negócio do EA. A primeira delas que eu acho que... Na verdade, as duas se complementam, tá? Mas uma é a mais forte que a outra. A primeira, de fato, falam que o cenário norte-americano tá perdendo muito investimento. Então, salários prometidos de 50 mil, 60 mil dólares pra jogadores tá caindo por terra. É o que eu falei, eles incharam o cenário. Então, tá. E teve times cortando o Steph, né? Tipo, a 100 Chiefs cortando o Steph. Isso, isso, isso. A The Guardian, né? É, e, assim, a outra fonte que eu ouvi diz que houve um, digamos assim, uma quebra de expectativa do EA com o time. E não é quebra de expectativa que ele achava que os caras jogavam muito mal. Mas é que parece que o time não lidava muito bem com derrota, lidava de uma maneira até mais leve do que ele imaginava. Então, assim, mas isso, cara, mais uma vez, a gente não sabe até que ponto isso é uma verdade ou não, porque você escuta de pessoas que são próximas, que conhecem o cenário norte-americano, mas eu ainda tendo a achar que são as duas coisas. Eu acho que, assim, ele já tava meio mais ou menos por conta dos resultados e talvez pelo jeito que os caras perdiam. E aí juntou isso de talvez uma crise financeira e o útil ao agradável, tá ligado? Já que eu não tô muito feliz, vocês não têm condições de me pagar uma grana muito alta, vamos fazer um... Tanto que foi uma rescisão que não tem multa, ele não tá como contrato mais. Então, pra mim, casa muito isso. Acho que a vontade do EA de, tipo, mano, beleza, vou aproveitar que as franquias não começaram ainda, eu tenho uma janela. E também a Cloud9 de olhar e falar, pô, acho que aconteceu alguma coisa financeira aqui, eu não quero... Porque a desculpa que eles deram, cara, que foi uma desculpa que eu, na minha opinião como analista, ela é muito fraca, muito frágil, que é, ah, eu... Pô, cara, se você, como coach da Cloud9, você não consegue colocar o EA pra jogar no seu time, você tem que repensar a sua vida como coach, porque alguma coisa tá muito errada. A não ser que você tenha uma convicção muito forte de falar, não, esse cara, eu vou barrar esse cara aqui no meu time, porque a longo prazo eu sei que esse cara, que um outro jogador ou meu time vai jogar num sistema de jogo diferente e vai me render mais frutos. Agora, você dizer que, ah, mano, você precisar de mais flexibilidade no time e você não contar que o melhor jogador do mundo, pelo menos ele tenha tempo pra ser esse cara, eu acho muito surreal. Mas, mais uma vez, é... Será que, porra, a gente não será dois jogos pela Cloud9. Não, foram dois campeonatos, cara. Foi um off-season em Manchester e foi esse lock-in, né? E os dois resultados, a Cloud9 não teve resultados expressivos, assim, né? De nossa, tipo... Então, eu acho que é a soma dos dois. Talvez um desconforto dele com alguns jogadores, o time de modo geral, e a Cloud9 de entender que alguma coisa deu merda ali, que eles não vão ter mais o aporte financeiro que eles teriam pra pagar o EA. E aí... Mas essa desculpa da flexibilidade dele, eu acho muito estranho. Mas, mais uma vez, aquela frase é, quem somos nós pra jogar, né? Mas, se os caras falaram isso e o coach foi lá falar e tudo mais... E é o que você falou, é, mano... Por ser que é, né? A gente não paga o resto que a gente deve e a gente também não cobra pra você ir pra nenhuma equipe. Beleza? Beleza? Valeu? Falou. É isso. Porque, cara, se abrir mão do EA é abrir mão de um cara que contra você ele vai matar 30. E é um cara que, assim... E agora vai vir... Ele foi muito disputado, né? Foi. Não, ele teve uma proposta de um milhão de dólares, mano. Mensais não. São anuais num time da Ásia que jogaria nem a franquia, mano. Esse time estava sendo montado pra jogar o Challengers de lá pra buscar a vaga no ano Ascension pra ficar dois anos lá. E ele... É bizarro, né? Eu lembro de 2014 ou 2015, quando a China ofereceu um milhão pro Faker, assim, também. E na época foi uma notícia bizarra, assim. E é até o mesmo caminho, né? Você tem uma figura que é a eleita melhor do mundo, dois anos depois do competitivo começar. E o cara já tá nesse patamar, eu penso. E ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito acima da média mesmo. Então, não sei pra onde ele vai, cara. Porque não ventilou nada sobre isso, né? É, então, tá. Agora a galera deve estar... Pra onde vai ir aí, né? É, pra onde vai ir aí. Vai. A Stake tá com um bônus de 200%. Então, você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200. E entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó. Pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake. Tchau, 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 tchau.